Novo servidor de Jujutsu Kaisen, galera! Com data, com site, trailer, tudo pra gente ver junto aqui, analisar tudo. Já tem comando, já tem tudo que vai ter no servidor, tem Discord, vou divulgar tudo pra vocês aqui. Fica até o final do vídeo, a gente vai ver o trailer junto, vai ver o site, eu vou dar data pra vocês, vai ter link, vai ter tudo certinho aqui. Então vamos embora sem muita enrolação, deixa esse like aí se você curte essas novidades, eu tô sempre trazendo aqui pro canal. Se você não quer perder nada do mundo dos tíbeas derivados, tíbeas de anime, se inscreve aqui que eu vou estar sempre trazendo vídeo quase todo dia aqui no canal, galera. Então bora lá, galera! Tô aqui com o trailer pra gente olhar, tá? Eu vou analisar ponto a ponto. Acho que eu vou tirar aqui a música, porque vocês já estão ligados que direitos autorais vai bater, né? Então não vou deixar. Jujutsu Online, vamos lá! Jujutsu Kaisen Online. Mano, o trailer tá muito legal, vamos ver aqui, vou deixar outra música de fundo, obviamente, pra vocês. Quests e missões desafiadoras. Vamos ver o que é que temos aqui. Ou será que eu deixo essa música aqui? Eu vou deixar, rapaz, vamos lá. Olá, ó. Deixa eu botar devagarzinho aqui também, tá tudo no normal, 1080p. Vai tá na descrição aí, vai tá o Discord, vai tá tudo na descrição, eu vou explicar pra vocês, calma lá. Vamos ver isso aqui. Humano Transfigurado. Beleza. Boys Hanami. Beleza. E aqui quem tá usando, o personagem que ele tá usando é o Itadori. Mechamaro, você fez a última missão do Nanami? Se sim, eu tenho um treino pra você, está pronto? Vou te levar pra uma arena para treinar. Se você me vencer, eu te ensino a proteção contra Cursed Energy. Olha que legal, aqui a gente já tá vendo, né? Você vai aprender habilidades, sabe o que, cara? Super Obstáculos. E aprenda habilidades únicas. Aí tá o Boys Mechamaro. Olha a expansão de domínio, velho. Já pulou aqui pro Mahito. Ali tem um Polimorph. Um Polimórfico. Sou isômer. Mano, essa mãozinha... Olha que top, velho. Mano, muito bom, velho. Cara, eu fiquei surpreso com esse jogo aqui, sério. Tipo... Vocês vão ver. Você já derrotou todas as maldições? Você deve se preparar... É claro que eu já vi esse trailer aqui, né? Eu não aguentei, galera. Eu não aguentei. Eu já vi, mas, cara, ficou muito bom. Vocês vão ver. O side também tá muito da hora. Você deve se preparar pra o que está por vir. Em breve farei um jogo com vocês, feiticeiros. Você deve estar pronto. Quando for a hora, até lá, tome esta recompensa como bonificação. Kendiaco. Pá. Fica aí no ar qual será essa recompensa, né? Tá aí ele lutando contra o Diogo. Vitória com esforço. E tudo está no jogo. Não, pera aí, pera aí. Deixa já aparecer tudo, né? Vitória com esforço. Sem pay to win. Tudo está no jogo para ser conquistado. Massa demais. Caraca, mano. Você acabou de pegar os itens. O set do Diogo. Expansão de domínio. Mahito. Olha isso, véi. Tá, vou até voltar, mano. Se liga só. Ó, vamos botar devagarzinho aqui para a gente ver, ó. Botar aqui em 0.5. Bora ver. Ó, ó. Haha. Muito bom, véi. Muito bom. Caramba, galera. Top zero, hein? Domínio. Campo de expansões de domínio. Olha, ele tomando dano lá. Tá ligado? Tipo, levou para a expansão de domínio, ele fica tomando dano. Ó, o nome das habilidades. Tudo certinho, ó. Igualzinho ele faz, mano. Caraca, mano. Olha lá, ó. Tomando dano também, ó. Vai para uma área específica e toma se lascar na lapada lá. Domínio campo de batalha com expansões de domínio. Outra expansão de domínio. Bora ver. Todas muito únicas, né, véi? Caraca, mano. Ele também, ó. O Diogo. Tome burn, meu amigo. Tome burn. Cada uma com sua área específica. Ainda ficou tomando burn depois que saiu. Combates desafiadores. Cara, tem uma parada muito interessante que eu achei no PVP aqui. Vocês vão ver. Ele vai mostrar agora, ó. Tá indo na cavezinha aí. Mapa 100% feito do zero. Claramente é feito do zero aqui, né? Tudo feito do zero, né? O servidor, mano. Vocês já viram o servidor de Jujutsu Kaisen online? Nunca viram, né, cara? E, cara, tem data de lançamento e tá muito próximo, viu? Vocês vão ver. Aí, ó. Sukuna lutando contra o Sukuna. Porrada. É tipo dois players, né? Player versus player aqui. Lapada comendo no centro. Uma beleza. E é numa cave que eles estão, tá ligado? Pou. Olha o... Eu acho que é o Yuta versus o Tog, né? É isso mesmo? Não, é não. Eu tenho visto alguma habilidade do Tog aqui, ó. Vou até voltar, que eu não tô doido. Ó, voltei um pouquinho aqui, ó. Cara, de onde é que eu tirei que tinha uma habilidade do Tog aqui? Vamos prosseguir, né? É Yuta versus Sukuna aqui, velho. Expansão de domínio. Olá, rica. Que top, velho. Já era, meu pai. Isso daqui, galera, que eu falei, ó. Itens especiais pra deixar seu PVP mais interessante. Mano, olha isso aqui, mano. Cara, eu não vou lembrar o nome dessa caixa aqui, velho. Essa caixa aqui foi aquela que prendeu o Gojo, tá ligado? Caramba, como é que é o nome, mano? Esqueci total. Olha os dedos do Sukuna. Caraca, muito bom, velho. Itens especiais pra deixar seu PVP. Isso aqui a gente já leu, né? Só tá se repetindo aqui o texto. Galera, show de bola. E esse aqui é o site que vai estar na descrição. O Discord tá na descrição. E vamos embora pro site. Chegando aqui no site, temos aqui a abertura dia 19 do 10 de 2024. Pois é, meu amigo. A abertura oficial já tá próxima. Às 18 horas, viu? E vamos lá. ADM Vermitor. Vermitor. E vamos embora. Aqui tem como você pesquisar o Charakter Online, Ringscore. Vai aparecer tudo certinho aqui. Coisas simples que vocês já estão ligados. Comandos, comandos. Então, vamos ver se tá tudo atualizadinho. Olha a carinha do Sukuna aí, rapaz. Que beleza. Eu gosto desse site aqui. Eu acho da hora ele. Todos os comandos estão aqui, ó. Todos, 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 todos os comandos você tem aqui. Beleza. Tranquilidade. Serve info. Experiência. Esteja. Como é que vai ser o XP do servidor? NTO Game. Vulgo Moisés. Aqui, ó. Quer dizer, Moisés vulgo NTO Game, né? É, isso mesmo. Do 1 ao 100, X300. Do 101 ao 150 e por aí vai, ó. A partir do 501 vai ficar difícil a rede de experiência. Top. E vamos pra parte que a galera ama, né? A galera não. Eu também amo. Quantas vocações vai ter no servidor logo de cara? 1, 2, 3, 9, 10 vocações. Clica na vocação. Tem informação da vocação? Claro que tem, meu amigo. Claro que tem. E o que mais? Tem as transformações aqui. Olha que beleza, né, mano? Que belezura. Aqui, ó. Vida e mana. Vida ele ganha 1.200. E mana ele ganha 700. Vai ser uma vocação de globe. Tem as transformações até o level 400. Aí naquele... Olha só agora pra cá, ó. Beleza. Tem aqui as coisas de lapada. Aqui começa especial. Técnica que possui um segundo golpe atrasando o alvo após o uso. Remove 5 pontos de soul do alvo e dá slow. Além disso, o alvo x tiver 100 pontos de alma e receberá dano extra. Buff que adiciona 10k de pontos de mana por segundo e concede alguns atributos. Realiza 4 cortes no alvo. Técnicas padrão não liberadas. Aí o cursor de energia que a gente viu lá no vídeo. E várias que você vai liberar. Pô, isso é muito legal, né? Técnicas especiais não liberadas. Mais técnicas. Explanção de domínio do Yuji. Mano, que da hora, véi. Que da hora. Vamos pra outro personagem aqui. Vamos clicar no Megumi agora, véi. Bora ver o Megumi aqui como é que tá. E tá aí as transformações do Megumi. Caraca, bicho. Muito bom, véi. Todos aqui. Invocação 10 coelhos com duração de 5 minutos. Técnica que prende o alvo por 5 minutos. Mano, isso aqui tá muito legal. Invocação de 2 lobos com uma duração de 80 segundos. Buff que adiciona 10k de pontos de mana por segundo. Invoca o Nui por 80 segundos. Invoca o Marogara por 1 minuto, porém descontrolado. E ataca o próprio jogador. Cara, muito fiel ao anime, mano. Tá muito fiel ao anime. Caramba, ele mencionou isso comigo. Que ele tentou se aproximar o máximo que ele pôde, né? Com os padrões tíbias de ser. Ele tentou se aproximar do anime. Isso aqui é padrão, vocês perceberam, né? Técnicas pra se aprender, você pode aprender em qualquer personagem. Aqui é o que vem no próprio personagem. Ele disse que você tentou se aproximar o mais próximo possível do anime. Isso é muito, muito bom. Isso é muito positivo, cara. Primeiro servidor online que a gente vai ter aqui do Jujutsu. E o cara caprichou muito bem, né? Ah, eu percebi que é padrão aqui, ó. 1200 barra 700 é o que todos ganham, né? Todas as vocações ganham. Vocês estão notando que cada um tem seus próprios especiais. Inclusive, 4 especiais fora as magias de ataque. E tá uma beleza, né, cara? Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Teremos o quê? O Toji. Aqui, ó. Vocês podem ler. Vou deixar na descrição pra vocês lerem tudo direitinho, galera. Pra esse vídeo ficar gigante. Eu sei que vocês não querem ver um vídeo gigante. Eu lendo, 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 né? Tá aqui as transformações do Toji. Vamos pro Hanami aqui, ó. Transformações do Hanami. Especiais do Hanami. Caraca, mano. Muito bom, velho. Transformações do Yuta. Tá aqui pra vocês também. Uma beleza. Mahito. Suas transformações especiais. Inclusive, o que é que é isso, cara? Tem invocação que tem mais especial, viu? Rapaz, é muita coisa. Executa o alvo que tiver abaixo de 20. Cria um item que invoca um sumon transfigurado. Só funciona com o monstro. Aplica maldição sobre o alvo. Causa o play atingido. Não tenha pontos de soul. Caraca, muito bom. Chozo. Olha ele aí. Também, seus especiais aqui. Tudo direitinho. Mano, bom demais. Gojo Satoru. O bichão aí. E por último aqui, o Sukuna. A lapa desse Sukuna aqui, meu amigo. Fora os personagens, galera. A gente consegue ver aqui também aonde upar. Mano, os caras capricharam em tudo. Tá o mapazinho aqui. Tá as referências aqui com cores. Aonde você vai pra upar. Tem as expansões de domínio explicando direitinho também. Caraca, meu irmão. Isso aqui tá muito bom, velho. Expansões de domínio. As expansões de domínio fechadas transportam jogadores pra um local específico. Quando os efeitos distintos ocorrem. Esses efeitos podem incluir dano contínuo no jogador. No entanto, expansão de domínio fechada não pode ser usada dentro de outra expansão de domínio fechada. Ela é geralmente mais poderosa. Mas tem um alcance menor comparado às expansões abertas. A gente viu isso no vídeo. E aqui tem explicando alguns tipos de expansões de domínio. Que coisa top, velho. Muito bom. Tem a do Jogo aqui que a gente viu no vídeo. Tem aqui a do Hanami. Olha só isso, velho. Yuta. Temos aqui a do Mahito. Também tava no vídeo. A do Gojo também tava no vídeo. E a do Sukuna também tava no vídeo, né? O Toji não pode ser afetado por nenhuma expansão de domínio. Cara, isso daqui eu vou dar uma lida. Porque é uma explicação sobre PvP. Que eu sei o que a galera adora PvP. Então bora lá, né? No PvP, a habilidade de dominar sua técnica, suas técnicas e estratégias pode fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Com variedade de habilidades disponíveis, cada jogador tem a oportunidade de criar táticas únicas que podem mudar o rumo da batalha. Beleza. As táticas não liberadas oferecem um leque de opções para quem busca se destacar. Desde habilidades que protegem e recuperam. Cada técnica tem o seu papel específico em combate. Além disso, as expansões de domínio são ferramentas poderosas que podem alterar drasticamente o cenário da luta. Então vamos lá. Expansão de domínio aqui. As expansões de domínio são habilidades que alteram o combate de forma significativa. Elas se dividem em dois tipos. As fechadas, que tem as explicações lá também sobre expansões abertas e fechadas. Mas aqui também tem que são transportadas para um local específico. Transporta os dois players para um lugar específico. E as abertas é a que aparece. Tipo, você não é transportado para lugar nenhum, né? A gente viu isso no trailer. Vocês vão notar. As técnicas padrões não liberadas são o quê? Técnicas padrões não liberadas são habilidades poderosas que todos os jogadores podem liberar. Exceto o Toji, a gente sabe por quê, né? Que recebe outros tipos de habilidade. Podem ser aprendidas por NPC seguindo o comando Saga. Essas técnicas oferecem o equilíbrio entre proteção, recuperação e dano. Proporcionando vantagens significativas no combate. A gente viu isso também embaixo de cada um dos personagens lá. É importante lembrar que além de ser aprendidas por NPC com expansões de domínio. Aqui estão algumas das principais técnicas padrões não liberadas e suas aplicações em combate. Aí tá o Cursed Energy Protection, galera. Que você vai aparecer. Que apareceu lá no vídeo, inclusive, né? E aqui vem se dizer o que ela faz. Essa habilidade, de forma estratégica, quando sua mana estiver abaixo. E você precisa de uma proteção rápida. Ela substitui a barra de HP pela de mana. Tipo um Mystic Defense. Por 30 segundos. Sendo que elas são bem mais funcionais. Você tem que usar de uma forma mais específica, né? O que pode confundir seus adversários. E dar tempo pra você se curar ou planejar a próxima ação. Essa outra aqui é uma técnica que permite a recuperação de mana. Em pequenas quantidades, até 10 vezes. Antes de entrar em cooldown. Um confronto longo. Use-a em momentos críticos pra garantir que você tenha mana suficiente. Pra lançar suas magias mais poderosas. Um bom uso de se usar ela em conjunto com a magia Cursed Energy Protection. Que é, no caso, a de cima aqui, né? Ou seja, usar essa associada ao Mystic Defense. Coisa que a gente já faz em alguns outros jogos. Mas aqui vai funcionar de forma mais ativa, né? Simples Domínio. Simple Domain. Essa habilidade é perfeita pra se proteger contra espaços de domínio inimigas. Elas impedem que você morra ao atingir 25% de vida. E o que pode ser um divisor de águas em situações de risco. Ou seja, pra surpreender o oponente e virar combate. Mano, muito capricho, velho. Muito capricho. Muito bom. Essa habilidade só funciona quando se é pego em uma expansão de domínio. Além disso, se sofrer um dano superior a 25% de vida, você irá morrer. Como, por exemplo, a técnica poderosa que executam o alvo que estiver abaixo de 30%. Mano, olha a variedade de coisa. Capacidade recuperar completamente sobrevivem até cinco vezes. Essa outra aqui tem... Pra não ficar tão gigante, né? Toda uma adiantada aqui. Causa muito dano. Essa técnica é uma ótima opção pra você que está sem pontos de alma durante o combate. Precisa dar habilidade com seu ponto de alma e tudo mais. Você pede vida pra entender, né? E, sabe o que mais? Use essa habilidade. Pô, mano. Caraca, velho. Muita coisa. Habilidades padrões não liberadas do Toji. E aqui tem as explicações sobre as habilidades do Toji. Fique visível pra um monstro por 45 segundos. Essa habilidade é útil pra escapar de ataques. Eu acho que muita coisa, muita coisa. A galera tá de parabéns. Vocês podem entrar aqui e ler um pouco mais, né? Porque, claro, pro vídeo não ficar gigantesco. Essa hora, muita gente já deve ter saído do vídeo. Sim, galera. Vai ter castling no jogo. Olha aqui, ó. Já tá dizendo como é que vai funcionar aqui o... 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 O castling. Eu não vou parar pra ler direitinho aqui, né? Vocês podem ver. O castling é a dinâmica, provavelmente, é parecida. Guild War. Guild War também é aquela coisa que você vai fazer guild versus guild. Você vai invitar uma guild. Tipo assim, ninguém pega PK, né? Enquanto tiver duas guilds se enfrentando. As guilds que estão se enfrentando, elas não pegam PK até completar todos os kills. Quem fez mais kills ganha. Sistema de pontos de alma é o que a gente viu que vai precisar pra caramba. Tem a forma de você conseguir aqui. Matando monstros. NPC, Ankhno. Área de NPCs. Tem aqui como você consegue os pontos de alma, né? E os itens especiais que a gente viu também no vídeo. A caixinha lá. Eu não lembrava, cara. Eu não lembrava. Não, não é ela, não. Essa aqui é outro item. Prende o jogador que estiver com 50 pontos de alma ao menos e com pelo menos 70% de vida no logado determinado por 3 minutos. É essa mesmo, é essa mesmo. Vantagem de PVP e tudo mais. Onde pegar o item? Na loja do site ou então em eventos PVP. Aí você vai ganhar esse item aqui. Sukuna Finger, que é o dedo do Sukuna, tá? Tem aqui as vantagens e a descrição do dedão dele. Olha ele aqui, o dedão do Sukuna. Onde eu posso conseguir a mesma coisa. No site ou em eventos. Angel Finger, dedo de anjo, né, meu amigo? Você ganha uma zazinha, pelo que eu tô vendo ali. Olha, que belezura. Desabrida completamente as proteções de buff do oponente. Finalizar. Mano, é muita coisa que você pode usar em PVP. Caraca, mano. Eu tô surpreso com o tanto de coisa que tem de especial. De habilidades que você pode aprender dentro do jogo. E outra coisa. O tanto de item que você pode usar também no PVP. Ou seja, vai mudar completamente a dinâmica dos Tibias derivados. E aqui tá o Shop, né? Aqui tá o Shop. E o que você vai poder comprar no Shop? Tem duas vocações. Satoru Gojo e Ryome Sukuna. Tem os dedos, como eu tava dizendo lá, né, que você pode comprar. São isso que você tem como comprar por points. A gente consegue comprar aqui. Não permita que o jogador perca itens, a menos que esteja Red School. Ah, e skins também pra se comprar aqui por pontos. Boa, perfeito, muito bom. E prêmio account normal, que estamos acostumados já, né? Esse daqui é o Discord deles, galera. Vai tá na descrição pra vocês. Como eu falei, juntamente com o site. Pra vocês verem tudo direitinho. Deixem na descrição o que vocês acharam desse servidor aqui. Eu realmente fiquei surpreso. É muita coisa interessante. Sinceramente, galera. Esse é um dos servidores, tipo, de Tibia derivado mais completos. Que eu já trouxe aqui pro canal. A galera realmente caprichou. A galera, o One Personal Business, né? Que é o negócio de uma pessoa só. Me parece que é uma única pessoa na equipe. Que ele fez um negócio muito bem feito. Tá de parabéns. Tá muito legal o servidor. Realmente me surpreendeu. O vídeo ficou gigante. Eu espero que vocês tenham ficado até aqui. Olhem o Discord. Conversem lá com a DM. Vejam como é que tá. Esse jogo aqui realmente foi feito 100% do zero. Ficou perfeito. E é disso que eu falo, galera. Vocês têm que criar servidor do zero desse jeito aqui. É por isso que na descrição tem o meu custo. E como criar um servidor do zero. Lá tem uma base limpa pra você trabalhar em cima. Ntogame.shop E você vai encontrar o meu site. Pra caso você queira também entrar nessa de criar servidores. Aprender como é que funciona isso tudo. E criar o seu do zero. Fazer com sua cara. Fazer do jeito que você quer. A galera do Jujutsu aqui tá de parabéns. Ficou muito bom. E vamos esperar esse lançamento. Entrem lá. E eu me despeço por aqui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.